Fala galera, cachorro aqui e sejam bem-vindos ao quinto dia, quinto ou sexto dia não, é o quinto dia do torneio da sorte. Seguinte galera, hoje eu estou aqui com o Neotes e velho, eu tô bem tranquilo, eu tô muito tranquilo porque eu já estou classificado, estou tipo, totalmente de boa, posso perder essa partida que não vai mudar nada pra mim, mas seria muito bom se eu ganhasse porque a gente fica com uma moralzinha, né, a gente vai invicto assim, 100% de aproveitamento pra próxima fase. Seguinte pessoal, vamos dar uma olhada aqui de como tá a tabela, eu tenho que mostrar que o Slave já tá desclassificado, ele não ganhou nenhuma, então Slave, bye bye mano, você não tem chances nenhuma de ir pra próxima fase. Agora aqui, tem uma disputa interessante ó, porque o Frango, ele tem duas cabeças, então o Frango ainda tem a chance de ir pra próxima fase, o Vírus tem três, ou seja, o Vírus também já tá classificado junto comigo, agora o Neox e o Eagle, o Neox tem duas, o Eagle tem uma. Se o Neox perder de mim hoje, mano, aí ele pode até ser desclassificado e nem ir pra próxima fase, né, eu não sei, vai depender muito. E hoje galera, aconteceu o seguinte, hoje eu e o Neox escolhemos aqui um tema diferente, hoje não vamos ter uma batalha de PvP, hoje vamos fazer uma batalha Pixelmon, você vê aqui que tem um Lugiazão, ali tem um Ho-Ho, e como vai ser? A gente vai abrir todas essas Lucky Blocks Pixelmon, deixa eu só, tipo, dar um Spawn Point aqui, e aí a gente já começa, enfim. A gente vai abrir um pack de Lucky Block Pixelmon, a gente vai poder capturar quantos pokémons a gente quiser, porém, a gente só vai poder pegar, assim, tipo, selecionar seis, porque aí vamos fazer uma batalha de três pokémons. Então vamos lá, vamos torcer pra gente pegar uns lendários loucos, aqui tem uma Eevee, que não é muito boa, mas tudo bem, aqui vai ser realmente muita, mas muita sorte, porque, tipo, não tem o que colocar pra fazer da sorte, né, então pode acontecer, eu não conseguir nenhum Pokémon bom, o Neox conseguir vários lendários e tudo mais, eu queria fazer um time de lendário, porque eu sou, eu sou bem ruim de Pixelmon, isso aí eu tenho que admitir pra vocês, eu sou muito ruim de Pixelmon, então eu acho que hoje eu não vou conseguir ganhar do Neox não, mas não sei porquê, porque o Neox já manja um pouquinho mais, né, o Neox já tem um pouco mais de experiência com isso, e eu não. O que que é isso aqui? Carbos? Não sei pra que serve isso, né, mas talvez seja coisa boa. Não, o Siren aqui eu vou pegar, porque level 53, se a gente não conseguir nada de bom, o Siren tá bom, tá bonzão já. E o FPS tá caindo, mano, não sei porquê, deixa eu dar um, deixa eu diminuir aqui os gráficos pra ver se trava menos, é, não sei se vai, não sei se vai adiantar, mas vamos lá. Tá, é, por enquanto só Pokémon ruimzão, assim, não, esse Negra Series daqui pode ser bom, deixa eu só, deixa eu só ele me matar aqui de propósito, porque, ai meu Deus, não tem como correr da partida não, mano, eu quero, não quero batalhar com esse, é, Venossaur, eu quero capturar ele. Ai meu Deus, o FPS tá travando demais, mano. Tá, vamos voltando aqui, torcer pra não travar mais o FPS. E, velho, eu queria, tipo, pegar lendário, porque com lendário eu teria pelo menos alguma chance de ganhar do Neox, por causa que eu sou muito ruim de p... Opa, Blaziken é bom, hein, Blaziken é bom por causa que ele é lutador e fogo. Se o Neox tiver um Tiranitar, que costuma ser um dos pokémons mais fortes aqui das batalhas, o Blaziken, ele pode até tentar matar o Tiranitar, afinal de contas, o Blaziken, ele tem golpe de lutador. Tá, essa pokébola aqui vai ser inútil, isso aqui talvez seja bom, deixa eu ver, é, Limonade, não sei pra que serve isso, Limonade. Crocodile, ele é Dark, então o Crocodile é pequenininho, tá funk, mas ele é Dark, então ele até que é bom. E, meu Deus, tá travando muito FPS, velho, eu vou ter que diminuir aqui as renders de vídeo, deixar ela bem pequenininha assim, pra não ter problema, porque eu não gosto de negócio travando não, e tá complicado, vai estar travando demais. Vamos continuar aqui, um Gallardos, pequeno também, né, parece ser um Gallardos pequeno. Vamos continuar aqui abrindo, ver se consegue um lendário, Butterfree, o Neox, por enquanto, também parece que não conseguiu nenhum lendário, então a gente tá empatado, assim, de pokémon ruim. Mentira, talvez ele possa ter conseguido um Dragonite, que é um pokémon muito, muito bom, não sei, vamos ver no que vai dar, né. E vale lembrar, galera, que a K, por exemplo, a gente vai fazer uma batalha lá de 3v3 de pokémon. Se eu perder, eu tenho direito de abrir 3 Lucky Blocks 100% da sorte, ou seja, eu acho que a dica é eu perder a primeira, porque aí eu posso pegar um lendário. É tranquilo, nossa, o que é essa pokémon aqui? Pork Ball, o Pork Ball é boa. Opa, esse aqui é bom porque a gente vai conseguir fazer uma da sorte, ó. Aqui, ó, uma 80% da sorte, se a gente tiver muita sorte, pode vir um lendáriozão aqui, né. Veio um Porygon, que eu não sei se é bom, mas ele acha que o Porygon é bom. O pessoal fala muito de Porygon, 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 talvez seja um pokémon bonzinho, né. Não sei, vai. Esse aqui eu não quero... Tá, tá complicado aqui, porque não tá vindo um pokémon bom, não, mano. Esse aqui é o quê? É... Talvez eu consiga que eu coloque aqui. Eu não mando esses itens aqui, não, mano. Talvez eu possa utilizá-los depois. Por enquanto, eu só queria um pokémon bom, mano. Eu só não queria mais nada, eu só queria um pokémon bom, velho. É muito pediço. Sabe que eu não quero... Um pássaro aqui quer batalhar, mano. Que pássaro chato. E o FPS continua... O FPS continua travando. Deixa eu dar game mod de 1 aqui, pra quebrar esse negócio. O que eu não quero... Ah, vai. Você vai pra cá sim. Beleza, preciso pegar uma picareta, por causa que eu perdi a minha picareta. Mas não tem problema, não. Vamos lá. E no modo zero, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver. Opa, esse pokémon aqui é bom, hein. Deixa eu capturar ele aqui. Por causa... Vou capturar até com a parquebol, porque eu tô... Eu tô de parquebol, mano. Engraçado que, tipo, quando eu tô jogando esses negócios, que eu não preciso de pokébola, eu não ganho essas parquebol, esses negócios. Mas quando eu preciso... E olha, o FPS tá travando, mano. Ai, FPS, para. Vamos voltar aqui. Vamos tentar voltar a abrir essas pokébolas, porque o FPS tá travando demais, tá? Esse aqui, se não me engano, ele também tem golpe de lutador. Eu posso ter errado. Sai você, sai você, que ele vai querer me batalhar comigo, antes de ele vir batalhar o Capturo. Porque o pokémon querer vir batalhar comigo é perca de tempo. Ai, meu Deus do céu. E não veio nenhum pokémon legal, mano. Não veio nenhum pokémon bom. Esse aqui tá me deixando preocupado. Eu queria pelo menos um lendário. O Neox... Deixa eu ver. É, o Neox parece que não tem nenhum lendário, por enquanto. Deixa eu ver. Uh! Rohouzão! Meu Deus! Oh! Mano, caramba! Uh! Se o nosso não conseguir nenhum lendário, mano, a gente vai ter... Muita vantagem, velho. A gente conseguiu um Rohouzão, velho. Caramba! Eu espero que o Neox não tenha nenhum lendário, mano. Só que, tipo, se eu matar ele, ele vai conseguir depois vários lendários, por causa que... É... Aquelas pokémon que sempre vai dar lendário pra ele, certeza. Vamos voltar a abrir aqui as Lucky Blocks. Deixa eu ver. Esse pokémon é fantasma. É um Raunter, tá? Talvez seja bom. Caso ele mande um pokémon psíquico. Um Flareon. Vamos ver o que a gente consegue aqui também. Uh! Que pokémon estranho. Tem cara de ser bom, né? Não. O Venonate quer batalhar comigo. Ou o Venonate bom. Ah, essa daqui é o Venonate. Vamos lá. Vamos continuar aqui a batalha. Eu acho muito difícil que eu vá conseguir ganhar do Neox hoje, mano. Porque o Neox, como eu já disse, ele manja muito de pokémon. Pelo menos ele tem experiência, né? Não sei se ele manja, mas pelo menos ele tem muito mais experiência do que eu. Porque ele já participou de várias séries aí de Pixelmon e tals. E eu não tenho muito disso não, tá ligado? Eu sou bem fraco mesmo quanto a isso. Deixa eu ver. Nada. Armadura. Vai ajudar bastante a armadura, né? Ou se vai ajudar. Deixa eu ver. Falta poucas Lucky Blocks. A gente não conseguiu muita coisa. Além do... Ui, ele conseguiu um lendário. Ah, ele conseguiu um lendário. Esse daqui não tá legal. Ele conseguiu um lendário. Então, assim, a vantagem que eu tinha, ele já não tem mais. Mas tudo bem. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Um Dutrill. Última. O que é isso, mano? Uma baleiona do caramba. Sai. Calma aí. Que aí você tem um pokémon chato querendo batalhar comigo. Corre. É, não tem como correr. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos testar. Ô, legal. Ô, legal. Vamos testar o nosso Rohol. Só que o Rohol não tá aqui. O Rohol tá lá no PC. Depois a gente testa ele só pra ver os ataques que ele tem, né, mano? Não dá pra fugir, não? Aí, matamos. Boa. Deixa eu ver. Opa. Lux Ray. Esse pokémon tem cara de ser bom, hein, mano? Tá. Tá bom. A gente conseguiu pelo menos um lendário. A gente conseguiu pelo menos um pokémon bom. Agora eu vou arrumar aqui meu time. Deixa eu ver. Cadê o Neoxão? Ah, ele conseguiu... É... Ixi, Maria. O Neoxão acho que ele conseguiu dois lendários, hein? Acho que ele conseguiu do templo. Ah, isso daqui é complicado. Mas, ó, vamos ver aqui os nossos pokémonzão, vai. A gente pode fazer o primeiro time de três, no caso, né? Então, o meu primeiro time, eu vou colocar um Roholzão. É claro, né? Tem que ter o Roholzão. É meio óbvio. E eu vou olhar aqui todos os pokémons. Vou ver os ataques de geral. E quando eu tiver decidido aqui, galerinha, eu volto. Então, cachorro, você tá pronto? Como é que você tá? Pronto, mais ou menos, né? Porque de Pixelmon eu sou meio leigão. Mas, vamos lá, mano. É que a gente tá botando a paz aqui. Todo mundo quer PVP, se matar, destruir tudo. A gente vai aqui só numa batalhinha pokémon pra dar aquela diferenciada. Eu não tô muito bem, não. Mas, vambora, cachorro. É, o legal é que você pegou o meu ponto fraco. Mas, tudo bem. Vamos lá, mano. É sério? É, então. É, Pixelmon é o meu ponto fraco, mano. Ah, todo mundo sabe o Pixelmon hoje em dia. Vai, joga o seu aí. Eita, um ogrão aí. É, o Goloxão. Não sei como é que ele funciona. Nossa, o cara tá com... Uma baleia. É o Lorde, mano. Cruze, mas tudo bem. Vamos lá. Nossa, é. Pelo menos o seu é mais afetivo que o meu, né? É, tamo descobrindo aí. E, galera, eu nunca usei esse pokémon, esse Golox. Eu botei mesmo só pra ver se ele é bom ou não. E, pelo menos, ele não é tão bom assim. Eu já vi ele várias vezes, tá ligado? Só que eu nunca cheguei a usar ele. Só que agora de cabeça eu não lembro o que é bom contra elétrico, entende? Ah, então, você podia pegar aí. Não sei o que você tem de pokémon também, né? Isso que é complicado. O que é esse carregamento infinito aqui, mano? Não vai ser, não? Olha, eu não sei. É bem possível que tenha bugado o jeito que é o Pixelmon. É, então. Aí, agora foi. Eu mudei pokémon pra ver se sai. É, eu joguei pra mudar. Eu esperava de carregar pra você aí. Então, vamos jogar um outro H aí. Ah, não. Blastroize tá me ferrando, né, mano? Você quer acabar comigo, né, mano? Pera aí. Vamos concordar, né? Vamos concordar. Calma, calma. Então, vou jogar um elétrico também, vai. Vou jogar um elétrico também. Boa, então vai de elétrico ou elétrico aí. Foi bom o ataque, caraca, o Thunder Shock no Luxray. Foi bom, mano. Ah, perfeito. Isso que eu precisava, mano. Isso que eu precisava. Vai, mais um Thunder Shock. Matou? Acabou? Falou, Lux. Não, vai morrer. Luxray. Tá vendo, é bem bonito. Eu tava sem elétrico no time. Falei, ah, vou pegar esse maluco aqui mesmo. Talvez ele seja... Ah, deixa eu matar ele já. Deixa eu matar ele já. É, ele morreu, ele não morreu. Não teve como. Não dá nada. Tá, vai. Joga mais um aí. O cara jogou já... Ele tem dois Diagos, ainda tem mais um Diagos pra jogar. Joga o Diagos aí. Não, o Diagos já morreu, Warlord. Ah, não, você matou. Ah, tem o Blastoise. Tem o Blastoise, tem o Blastoise, certo. Tá, vamos esperar dar esse carregamento infinito mais uma vez. Ah, será que eu tenho que me dar de Pokémon pra você parar de carregar? Ah, não, eu tenho que dar um ataque. Eu sou burro pra caramba, mano. Meu Deus. Ah, tá, eu tava esperando você aí. Ah, nossa, eu só tenho um de fogo agora. Fogo? É, só de fogo. Eu não tenho de água, serve de consola, eu não tenho água. Deixa eu ver se tem um aqui. Eu vou jogar um ataque... Deixa eu ver se... Ai, Magmo, tá. Nossa, tombo antes. Power, perfeito. Nossa, meus hábitos tá... Eu vou jogar um mais forte agora, pra ver se... Jogue aí. Cara, meus hábitos eu achei que ele fosse ruim, mano. Ele tá dando até que conta. Qual você é o mais forte? O meu mais forte é o Ho-Hou. Tá zoando? É o meu Ho-Houzão. Você pegou um Ho-Houzão, sério? Peguei um Ho-Houzão. Nossa, mano, pelo amor de Deus. Ai, meu... Fio, agora eu não sei como é que eu vou matar isso, não. Deixa eu ver. Vou usar um ataque de fogo. Eu não faço ideia de como eu vou matar esse Ho-Houzão, mano. Mas a gente vai tentando aí. Como a vida vai... Podia ter um repulver esse Ho-Houzão, mano. Nossa, eu teria o jogo ganho, se fosse. Ele tem repulver ou não? Não tenho. Poderia ter, né? Aí eu teria o jogo ganho. Ah, poderia ter. Nossa, Vocarona é forte, mano. Vocarona é forte. Nossa senhora, mas o Ho-Houzão é mais. Relaxa. Tá, tem que tentar outra coisa. Mano, Ho-Houzão é sacanagem. Ho-Houzão não tem muito como não. Esse ataque é forte, meu. Acabou o ataque? Legal. Boa. Que bom, né? Aí, toma. Agora você recebeu. Agora se o Ho-Houz recebeu o Dante's Anti-Power, eu vou matar. É, perfeito. Ótimo, garoto. Que forte, mano. É muito forte, mano. Tá, o que você tem pra jogar aí mais? Eu já matei quatro, eu acho, né? Tem que dar um ataque. Tem que dar um ataque. Ah, não sei. Não entendo o porquê, né, mano? Mas tudo bem, tem que dar um ataque. Faz parte. Deixa eu ver. Eu só tenho o... Hum... Vamos lá, vamos lá. Chegou a Sora. Nossa, e o pior é que eu perdi meus hábitos. Esse é o problema. Mas acho que o Dante's Anti-Power dá conta. Nossa. Qual é mais ou menos, né? Acho que dá mais um mata. Ah, não tem mais. Ótimo, vou usar então. Tá, você tá aqui no andar. Ah, eu usei Roast. Eu sou burro demais, mano. Cliquei sem querer. Muito burro. Ah, tem Roast? Tenho, tem. Acabou pra mim. Acabou pra mim. 100%, tô achando que o Divinandário é grande, mano. É gigante, pra falar real. Achando ser gigante, fica bem tranquilo, tá? Será que eu sou vim três lendários? Eu sei porque eu sou perfeito. Vamos mandar logo pra eu matar. O que ele mandou agora? Ah, mano. Eu tenho... Eu tenho... Bate, acho que já dá. Melhor que Pokémon esse time. Já deu pro gasto. Não, eu adoro um tiranitarzinho, né? Tem que ter um tiranitarzinho bonitão no time, né? Não é um time se não tiver ele. Vou colocar esse... Bromedário aqui todo louco, só pra ver se ele faz alguma coisa. Olha, aguentou um ataque. Já é uma coisa boa. E agora acabou. Vai, batalha. Ah, para, mano. Vai morrer. Beleza, perfeito. 1x0 eu tô. E agora você vai abrir três Lucky Blocks 100%. Olha, dá pra virar o jogo totalmente, mano, com três Lucky Blocks. Tem que vir o Indário. Tem que vir o Indário. Vamos lá. Ah, eu quero ver essa cena, mano. A minha desgraça alheia. Olha, já veio um templo. Já pegou uns hábitos. Já pegou uns hábitos. Porque tá quebrando? É uns hábitosão? É uns hábitosão. Aham. Tá, então eu vou pegar aqui. Deixa eu dar o mod 1 só pra... Sai daí, tranquilo. Tá, e pior que você abrir em cima das Lucky Blocks. Eu vou ter que fazer outro baú. Sério mesmo? Deixa eu... Eu já vou pegando aqui a Lucky Blocks. Aproveita que eu já tenho aqui de 100% de sorte. Aí eu já copio aí no baú. Ah, então você faz. Melhor você fazer. Tranquilo. Botar o abezinha, joga a Master Ball e já era. Ai, 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 ai. Tomara que tenha o mesmo ataque que o seu tinha lá. Cadê os hábitosão? É, o Thunder Shock. Deve ser padrão o ataque dos hábitos Thunder Shock. Acertei daqui? Olha a mira do pai. Tá, vou fazer aqui o baú rapidão, tá? Pra não dar problema. Vai lá, moleque. Confio na sua sorte. Isso! Esse é bom, hein? Esse é bom. Esse mal-o-ferra é a diferença. Esse daí vai dar pra caramba. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Um Galad. Vamos pegar só pra ver. Galad é da hora, mano. É bom, é bom, é bom. Pode pegar. É bom? Então vamos pra segunda rodadinha aqui. Olha, você tá com lendária a mais e eu colocaria o Galad, na minha opinião. É um pokémon que eu acho bom. É bom sim. Você não tá me trolando não, né, mano? Não, não tô trolando. Eu curto o Galad. Depende do ataque também, mas é um pokémon bom sim. Tá. Sem zoeira. Deixa eu olhar aqui. Ele é o quê? Ele é planta? Se não me engano, ele é psíquico e planta. Eu acho. Não tenho certeza. Vou colocar aqui o Zapo do Zão Louco. Nossa, lá vai. Segunda batalhinha. Uh, vamos lá. Cadê o pokémon que você falou? Galad? Foi o que você pegou, aham. Tá. Eu vou tentar jogar com esse Blaziken aqui. Só que ele não parece que tá aqui muito bom não, mas vamos ver. Vai, joga o seu. Vou jogar a mesma coisa que eu não sei usar. Ixi, mano. Troço gigante. Eu vou usar essa parada. Só joguei. Você jogou Mago Mortar. É, pode ser uma barata boa. Uma barata é uma batalha. Vamos embora. Calma aí. Deixa eu pegar o pokémon que matou esse seu pokémon na outra, né? Vamos, vamos, vamos. Ah, você tá me zoando, né? Você tá brincando com a minha face, né? Vai. E pior que... Não. A gente vai ter que conversar aqui. Ai. Droga. E ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Ou não. Morreu, morreu. Ele vai morrer, não vai aguentar. Não vai aguentar muito não. Tá, acho que agora provavelmente já vem com zapos, que eu tenho certeza absoluta. É, temos aí que dá tentar matar logo esse Uel Lord aí, né? Pelo amor de Deus. Ou não. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver esse Galad aqui pra ver se esse bicho é bom mesmo. Ah, ele tomou... Ah, ele tomou... Não sente paura, acho que mata ele, esse par. Nossa, ele só tem que tomar o normal, mano, praticamente. Só aqui. Ah, é azar, hein? Nossa, mas foi bom já. Eu tenho um ataque psíquico que é bom aqui. Vamos lá. Foi bom, sim. Ah, calma aí. Ah, só que tem rush esse negócio aí. Não, esse aqui não tem rush, não. Relax. Não. B-Sharp. Nossa, B-Sharp é bom. B-Sharp é da hora. B-Sharp é pokémon. Ah, ele é Dark, então não adianta jogar psíquico. Ah, mas já Metal Claw, perfeito. Perfeito, perfeito. Agora eu vou jogar um... Ele é Dark e Metal, né? Se eu não me engano. Aham, exatamente. Eu curto, cara. É um pokémon bom. Eu tô com dois Darks no time, então se tivesse o Mewtwo... Eu tava com medo do Mewtwo, quando eu vi seu lindar ali. Só que eu falei, ah, ele não deve ter pego além do outro lindar. Não, não é medo, né? Se você tem dois Darks, você gostaria que eu tivesse o Mewtwo. Então, é, exato. Tipo, eu fiquei com medo de você ter o Mewtwo. Eu falei, tem que ter Dark no time. Eu joguei logo dois, só pra garantir. E agora cagou. Ah, eu tô ferrado com o Zap, com certeza. Ainda mais que o B-Sharp tá paralisado. Não parece ser muito legal, não. Ô, Nioxx, você que mais jamais. O que isso quer dizer que ele para ali, do lado do seu B-Sharp lá? Eu tô paralisado, ele tá paralisado. Ah, tá, interessante. É, então, eu não sei como... Ai, 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 ai. Eu não achei que você ia matar tanto dano assim de cara, não. Ai, 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 mas o Vocarana não vai fazer nada. Ai, pelo visto, não. Ai, não, eu não quero perder ela de cara, não. Não, volta. Ai, vamos fazer de igual pra igual agora, né? Ah, é, eu preciso usar o ataque certo. O ataque certo mata ele. Ai, isso. Calma, calma. Não. Agora eu matei, matei, matei. Certeza que eu matei, não é possível, matei. Você tem Roast, mano, vai cagar. Ah, mas o seu Moltres também tem, não tem? O meu tem. O meu Moltres, não os Aptos. Deixa eu ver. Ai, caramba. Eu acho que você deu uma dica boa aqui pra mim. Se ele tiver o mesmo ataque, que eu tô pensando que... Ai, ai, ai. Tem, 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 tem. Então, tudo vai dar um dano bom, eu acho. Deixa eu ver. Exato. Nossa, de primeira. Enchant Power, meu amigo. Apelão demais. Agora um Roastzinho só pra garantir. E joga o próximo. Você tá quer o Moltres, mano. Tá, você tá com o Moltres, né? Vamos lá, Baleona. Confio. Ai, não, mas eu guardei exatamente. Ai, não morre. Segura, segura. Ai, ele tá burning. Ele morreu burning. Sério que ele morreu burning? Queimado. Mano, eu com o Pokémon de água matei os Apodos. Que sorte. Ai, eu vou tentar continuar. Não sei se o Chiantar vai ser bom. A Sandstorm deve ser bom. Ah, vou tentar matar todo mundo, mano. Eu odeio esse Pokémon. Nossa, Pokémon é bom, mano. Respeito o Chiantarzão aí. Só que isso é água, né? Ai, matei. Bait. Foi. Ai, quantos faltam aí? Eu tenho dois e meio Pokémons. Eu acho o três e meio. Deixa eu dar um ataque aí pra eu escolher aqui. Ah, padrão, né? Eu sempre esqueço disso, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Vai. Ai. Ai, ai. O que que tá acontecendo? O que que você tem? Você ainda tem pra jogar o Ho-Oh, que eu saiba. Tem pra jogar ainda. Ó, eu tenho um Ho-Oh. É, eu tenho só de fogo. Eu tenho um Blazik. Só que o Blazik não tem ataque lutador. Isso que eu fiquei nervoso, mano. É, esse eu não tô já, só que... Tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. Rouou pouco. Deixa eu ver se funciona. Como é que eu vou matar um Ho-Oh? Como é que eu matei na última? Não lembro como é que eu matei esse Ho-Oh. Foi com... Não vou falar. É, eu não lembro. Ah, vou usar esse ataque. Deu efeito, tirando vida dele. Tá bom já. Nossa, mano. Vou até pra fortaleza já. Ai, ai. Segura. O meu tá burning. Vai morrer queimado. Morreu queimado, é. Droga. Tá. Ai, eu rouro. Não sei como é que eu vou matar ele. Ah, ele tá com pouca vida. Complicou. Ah, o meu tá paralisado. Agora eu vou tomar um dano gigante. Nossa senhora. Nossa, de primeira. Ah, é metal. Sou uma mula também. Sou uma anta. Mano, vai sobrar. Vai ficar um x1, sepá. Porque esse aqui vai morrer também. Vai morrer também. Morreu. Ah, meu Deus do céu. O que você tem aí? Ah, só que seu motores tem essa antepower. Vai matar em um hit. Exatamente. Eu espero que... Ai, ai, ai. Segura. Beleza. Perfeito. Ah, foi. Tudo bem. Mas não tem problema não. Tá, agora é o Blaziken. Só tem o motores. Esse é meu último. Tá segurando tudo ele. Acho que ele tem rush. Ele vai ficar segurando aí. Deixa eu ver aqui. Esse é o Blaziken, né? É. Magmortar você ainda tem, mano. Vamos ver se a gente consegue dar alguma coisa aqui. Não sei, mano. É quem é Endure. Não sei o que o Endure faz, não. Não conheço essa... É, eu não tô dando efeito aqui. Deixa eu pegar o total aqui. Será que o ataque de poison funciona? Não. Ah, ele me deixou com poison. Serve de consolo. Nossa, tá sugando minha vida, mano. Olha, olha, olha como suga a vida. É isso que eu tô vendo aqui. Curti. Eu não. Dia, tira essa porcaria daí. É muito Roast que você tem aí? Olha. Ah, ele vai deixar minha vida daqui de qualquer jeito. Já entendi. Tá, deixa eu matar esse bicho aí, então. Logo. Perfeito. Tá, agora é o Blaziken. Vamos lá, Blaziken. Nossa, tem que voltar minha vida, mano. Eu tenho muito ataque normal, mano. Mano, essa pos não tá me ferrando. Aí, parou, acho. Parou. Parou. De certa forma, parou. E tá chovendo aqui. Ai, morre. Morreu, morreu. Ai, é. Pô, vamos ganhar a segunda, vai. Já se fui. Mano, essa... Vai, agora foi. Perfeito. Nossa, essa foi mais perto, hein. Você deu sorte com os Pokémon. Quem sabe agora eu consigo pegar mais Lindar aí. Você sabe mais... Mano, mais três, cem por cento. Tô com medo. Se ele pegar coisa boa, já era. Já era, já era, já era. Por favor, Deus. Só quero um... Sei lá, um Tiranitar. Nossa, eu quero um Tiranitarzinho, né? Todo mundo quer um Tiranitar. Padrão. Vai. Vamos lá. Mano, eu tô aqui, ó. Vendo de camarote, você tem muito azar. Vai. Muito azar pra você, só vai. Horrível. Ai, 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 ai. Volcarona. Eu gosto de Volcarona, mano. Eu também gosto. Só que o seu parece que tava meio fraco, não sei. O meu tava horrível, pra falar real. Isso, de Glee Puff. Vai, tchau. Ah, mano. Mais um. Ferrou. Ah, não. Você não vai voar não, né, mano? Volta pra cá. Vai embora, vai embora. Pode ir. Não, deve ser o cara sair da arena. Ah, foi liso. O cara chegou a 60 Pokéballs pra pegar. É, então. Eu fiquei com mal medo. Ele deu um maior boost, assim, pra frente. Falei, esse bicho não vai sair da arena, né, velho? Nossa, mano. Agora ferrou. Agora lidar com dois, não vai ter como não. Deixa eu ver se esse Volcarona é bom, hein, não. Nossa, mano. Eu vou tentar aqui fazer uma coisa que talvez dê certo. Eu não sei. Vamos ver. Creio que não. Eu queria... É, não. Eu acho que esse meu vovô não foi muito bom, não, mano. Mas eu vou tentar trocar o time aqui agora. Eu mudei um pouquinho também pra ver se eu consigo, né, segurar um pouco. Eu coloquei um jogador novo aqui no time. Eu coloquei dois. Então vamos lá, vai. Vamos lá. Eles estão com a vida cheia, então. Então vamos embora. Nossa, última se eu ganhar... Perfeito, vai. 3, 2, 1, joguei. Vou jogar o meu Volcarona de primeira. Nossa. Aí foi uma péssima escolha a minha, então, contra o Volcarona, né, mas tudo bem. Uma péssima escolha. Péssima escolha, péssima escolha, péssima escolha. De fogo aqui? Ah, o cara já saiu, mano. Empolho? Eu não conheço. Ele é o quê? Eu não consigo ver daqui. Ele é um da Ivy. Claricamente ele é pra ser água, só que ele tem ataque bom. Ah, tá. Esse é o problema, ele vai embora. Peguei o Empolho horrível. Nossa, que delícia. Adoro quando pega o Pokémon ruim. Curti esse ataque do Volcaroninha aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver, quero deixar isso aqui agora. O que que é isso aqui? Tira o Entire? Ah, não, mano. Eu dei esse bicho. É de Entire complicado de segurar. Nossa, seu Volcarona é melhor que o meu, mano. Mas toma. Mas toma Bite. Mas toma Bite. Vou deixar ele morrer já. Já foi, já foi embora. Tchau, tchau. Pode morrer já, não tem problema não. O que que vem agora? O que que você tem pra mim agora? Ah, mano, eu vou jogar. Dá um ataque aí. Dá um ataque aí. Dá um ataque. Já dei, relaxa. Tá, eu vou jogar um Ho-Ho. Ai, meu Deus do céu, mano. Como é que eu vou... Ah, não vai ter como, mano. Ho-Ho. Ho-Ho é... E o meu Charizard, o meu Charizard já, o meu Tio Intai ainda tá burning. Mano, o Tio Intai é o que eu mais tinha medo, velho. Juro pra você. Nossa, e ele tá burning. Ele vai morrer agora. Falou. E morreu. Não, não morreu. Nossa, quase matei. Nossa, ainda ganhei um ataque, mas não volta a volta. Tirei essa vida. E aí, Recover. Eu não acredito. Você ganhou o Recover agora? Aham. Você upou agora, Pokémon? Meu Deus do céu, juro. Nossa, vai cagar, mano. Tem que entrar agora com o ataque pra te matar, então. Rápido, rápido. Tem que ser um ataque pra te matar. Antes que Deus Recover. Usa. Nossa, mano. Mas spawn mata, spawn mata. Ah, não acredito, mano. Perfeito. Nossa, foi no tempo certinho, mano. Nossa, que sorte. Filha da mãe, velho. Deixa eu dar um ataque qualquer aqui só pra deixar quieto. Já usei. Opa, tomei um dano gigante. Não sei do que. Ah, do seu Ho-Ho. É que eu ganhei um Anticent Power aqui só pra trocar. Mas aí, eu tenho mais um Ho-Ho. Vou usar o mesmo ataque, tô nem aí, mano. E esse é sem Recover, creio eu, né? Então, exatamente. Esse sem Recover, eu já tomei um baita dano. Já falou. Eu vou matar ele já também. O meu medo é ele. Tirando ele, tu já tá ótimo. Caramba, mano. Cadê meus hábitos aqui? Vou jogar uns hábitos pro jogo. Ai, ai. Ah, então foi errado. Já era, é. Se você jogar seus hábitos, já era. Já era, já era, já era. Ui, o meu já era. Eu usei, já dei, já dei, já dei. Relaxa. Mano, caraca. Vai jogar seus hábitos? Eu tenho uns hábitos. Eu vou jogar esse daqui, mano. Qual é? Nossa, é metal, mano. Ele é metal. Ele é metal pedra, se não me engano. Ele é metal. É, eu vou morrer pra ele, provavelmente. Fica bem tranquilo. Bem possivelmente vai morrer. Não, não morri. Agora eu mato. Vai, ataque elétrico. Não vai matar, né, meu? Vai ser super efetivo, mano. Como é isso? Ah, eu coloquei exclusivamente pra matar esses hábitos legal aí. Não, não, não. Ai, agora ferrou. Foi bom te conhecer, é nóis. Deixa eu ver. Você lutou bem. 11 de... Nossa senhora. Tá bom, tá bom. Dei bastante dano e agora com o ataque dá pra matar ele em um hit. Ou não. Se não me engano. Dá, dá, dá. Ai, meu Deus, segurou. Não, vai morrer. Ele vai morrer agora. Agora morreu. Morreu, morreu, morreu. Não, ele vai morrer. Ele vai morrer. Agora eu morro, agora eu morri. Agora ele morreu. Agora não tem como, né? Vamos concordar. Ih, meu upou. Ganhei solar beam. Olha que da hora. Solar beam. É bom esse ataque aí? É, planta bom. É bem bom, falar a real. Não, eu acho que eu já perdi já, mas tudo bem. Vamos lá. Qual que você jogou agora? Eu vou... Eu tô esperando aqui aparecer a opçãozinha de escolher. Mas se eu não me engano eu tenho só o... Ah, é, mas se bem que não vai fazer efeito, eu acho. Tentar fazer uma coisa diferente, né? Botar meu novo do time que eu pensei nele exatamente pra situação. Vamos ver se ele vai dar conta. Vai dar, vai dar. É, ele não tem ataque elétrico, eu ferro. Ele não tem ataque elétrico. Não tem ataque elétrico? Não, não tem. Manda também, né? Esses pokémons do elemento que não tem ataque do elemento. É, isso é o macho errado. Eu jurava que ele tinha ataque elétrico pra jogar contra esse cara. Será que fighting dá efeito? Acho que não. Não tem elétrico. É pra mim ferrar esse jogo teu, mano. É, tá tirando vida, isso que importa. Ele morrendo. Você só tem mais esse? Não, você deve ter mais dois pokémons, mais ou menos. Não, eu só tenho esse só. Ah, então perfeito. Nossa, o melhor que eu consigo. Agora a vitória é sua. Agora... Vai, eu vou jogar... Eu tenho que te matar com... Ah, você que mata... Não, não tenho. O celular bem funciona contra a água? O celular bem funciona contra a água? A planta funciona contra a água? Não, não. É planta, né? Ah, matou, matou. Foi. Boa, acabou? Nossa, boa. Minhox, parabéns, você conseguiu chegar a minha invencibilidade. Por quê? Você ganhou todo mundo? Todo mundo até então. Ah, então você tá classificado também, né? Não, eu tô classificado. Eu tô... Pelas minhas contas eu já tô. Eu já vim classificado hoje. Eu ganhando essa, eu precisava ganhar pra classificar. Eu classifiquei pra semifinal. Pô, é isso que eu precisava, galera, ganhar. Acho que, ó, então agora fica entre o Eagle e o Frango pra classificar. Porque o Slave já foi. Ah, então beleza. Então perfeito. Então, mano, foi a batalha da hora. Foi curtir. Ainda bem que eu sem querer pegar esse ponto fraco, mas foi muito da hora. Você deu sorte, deu sorte. Quando você falou Pixelmou, eu falei, eita. Já era. É legal colocar algo diferente, né? Uma novidade. É muito da hora. Que não seja só PVP, né? Sim, sim. Exatamente. Aqui, Neox, você foi o primeiro a conseguir essa rara peça aqui. Ah, entendi. Não, não. Foi da... Olha, se fosse o PVP, quem sabe? Quem sabe? Porque assim, eu sei um pouquinho, né? Mas quem sabe você teria ganho... Eu e você estamos classificados, mano. Já foi. A gente vai se apresentar de novo, provavelmente. Então, quem sabe... É, ou na semi ou na final, né? Não sei. Ou não. Pode ser que não. Pode ser que os dois percam. Pode ser que eu perca ou você perca. Ah, então... Mas vamos contar que sim, talvez, né? Só pra dar aquela atenção. Mas foi da hora, mano. Foi uma batalha bem da hora mesmo. Eu curti, eu curti. Teve umas ali que eu quase... Tinha que eu cheguei perto de ganhar, vai. Não, chegou. Foi tipo por tudo um, dois pokémons. Não, na primeira. É que aquele Ancient Power lá complicava demais, mano. Pelo amor de Deus. Acabava com tudo, né? Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de torneio da sorte. Eu perdi, mano. Eu perdi a minha imensibilidade. Mas tudo bem. O importante é que estamos classificados para a semifinal. E o meu FPS não para de travar. Mas fazer o quê? É isso, galera. Estamos classificados para a semifinal. Provavelmente vai classificar eu, o Neox e o Vírus é confirmado. E aí fica entre o Frango e o Eagle, né? Eu não sei quem vai classificar. Mas, mano, eu quero ganhar, velho. O importante é que eu consiga ganhar esse torneio. Porque eu estou muito, mas eu estou muito animado. Se você está torcendo para mim, galera. Deixa aí nos comentários. Hashtag cachorro. E também comente no vídeo de todos os outros participantes. Hashtag cachorro. Para eles verem quem é realmente a maior torcida. E eu estou olhando para cima. Porque o FPS, pelo menos assim, não cai. Mas enfim, né, galera. Espero que vocês tenham gostado. Passem no canal todos os dias, às 18 horas. Porque todos os dias tem vídeo novo. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!